O Elon Musk acabou de vender 7.92 milhões de ações da Tesla, equivalente a 6.9 bilhões de dólares. Por que ele fez isso? Será que ele não acredita mais na empresa dele? Na verdade, isso está relacionado com o interesse dele pelo Twitter. É isso aí, se você ainda não sabe, ele está no processo de comprar o Twitter. Durante esse processo, ocorreram vários problemas, como a suspeita do Twitter de ter muitos usuários bots na plataforma, o que acaba inflacionando o valor da empresa. Mesmo com todos esses problemas, parece que o Elon Musk ainda vai comprar o Twitter, e para isso ele vendeu 6.9 bilhões em ações da Tesla. Confere este tweet aqui que ele falou sobre o assunto. O Sauer Merit perguntou para o Elon Musk se ele acabou de vender as ações do Twitter, e o Elon Musk respondeu que sim, falando que ele espera que não precise utilizar esse dinheiro, né? Mas ele foi meio que obrigado, por conta do Twitter, forçar ele a fechar o acordo da compra do Twitter. E ele também disse que é importante ele evitar vender todas as ações da Tesla de última hora, para não acarretar em vários problemas. Então parece que o Twitter realmente está obrigando o Elon Musk a fechar este acordo. De acordo com Dow Jones, um dos principais indicadores financeiros do mercado de ações norte-americano, o Elon Musk ainda tem 15% da empresa Tesla, que ainda vale com certeza um bom dinheiro. Mas e aí, você acha que ele realmente vai comprar o Twitter com esse dinheiro? O que você acha? Comenta aí embaixo e não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal para receber outras notícias aqui em tempo real.